Fala galera, aqui é o Solando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Kurama Pois sim, ela tinha outros métodos, outras transformações para mostrar para o Naruto Mas todo esse momento foi cortado, deletado dentro do anime E vocês vão ver tudo aqui detalhadamente e vocês vão entender que sim Naruto poderia ter outras transformações Então esse vídeo está muito épico Pode deixar o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida E também se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de relação e vamos direto ao vídeo E meu querido Shone, durante a jornada que Naruto fez para se tornar o maior ninja de todos os tempos O Naruto nos mostrou várias transformações incríveis Sendo uma mais forte que a outra Nós tivemos o modo sábio, o modo Kurama, o modo Kurama mais o modo sábio e também o modo Rikudou Mas essa vez para enfrentar um inimigo como o Ishiki Ele não precisava apenas de poder E sim de uma habilidade especial Que é a habilidade de tirar a vida do oponente E isso aparentemente só o modo Barion poderia conceder ao Naruto Como a gente viu por conta desse modo Barion O Ishiki saiu de 2 a 3 dias de vida Para apenas 5 minutinhos Então não tem nem o que dizer Essa habilidade de tirar a vida do oponente Caiu como uma luva nessa batalha contra Ishiki Pois o Ishiki precisava desse tempo para colocar o Karma em Kawaki Porém, como mencionei para vocês, ao que parece A Kurama não tinha apenas o modo Barion como opção Segundo a própria fala da Kurama Ela só escolheu esse método, o modo Barion Pelo fato deles precisarem justamente dessa habilidade De tirar a vida do oponente Pois vejam, mesmo o modo Barion O Naruto já estava mais forte que o Ishiki E a própria Kurama confirma isso Mas hoje não teria nada a ficar batendo no Ishiki Ou ficar usando jutsus aleatórios contra ele Eles precisavam dessa habilidade especial De tirar a vida do inimigo Pois ao que parece, qualquer modo que a Kurama fosse utilizar Acabaria muito rápido E não teria tempo de matar o Ishiki de vez Por isso que a Kurama escolheu esse método Claro que o modo Barion aumentou as habilidades básicas do Naruto Como a sua força, sua percepção e velocidade E isso ajudou muito na luta Mas ainda assim o foco era tirar a vida do oponente E não vencê-lo na força bruta Porém galera, existe um detalhe aqui A fala da Kurama infelizmente foi retirada do anime Sobre ela ter escolhido esse método específico Que é o modo Barion E com isso acaba abrindo uma questão bem interessante Assim como eu disse anteriormente Ao que parece, a Kurama não tinha apenas o modo Barion como opção E sim tinha outras transformações E isso ficou muito claro na fala dela no mangá Ela escolheu essa forma E não como se o modo Barion fosse o único modo E isso acabava fazendo muito sentido Pois o Naruto, dependendo das frações do chakra que ele usava da Kurama Ele acabava ganhando poderes diferentes A cada passo que o Naruto dava usando os poderes da Kurama Novas habilidades especiais iam surgindo Por exemplo, quando ele tinha apenas aqueles mantos que tinha duas a três caudas Ele ganhava apenas uma maior velocidade e maior resistência A partir da quarta cauda, ele já conseguia usar a Biju Dama Porém ele já não tinha mais a sua consciência E não só isso, o corpo do Naruto ia se ferindo com o processo Pois era a Kurama que estava lutando ali Já quando o Naruto começa a dominar o chakra da Kurama Ele ganha todas as habilidades anteriores Porém a Biju Dama ele só usa como se fosse um mini Rasengan E não termina por aí Ele também ganha habilidade sem tirar energias negativas das pessoas Mas agora, quando ele e a Kurama estavam em sincronia Ele tinha uma fração maior de poder dela Por ser o seu amigo E assim podia usar todas essas habilidades juntas O que eu quero dizer com tudo isso É que a Kurama tinha a capacidade de usar uma gama absurda de habilidades E além disso, viveu por mais de mil anos E já viu de tudo nesse mundo Ela deve ter tanta informação, mas tanta informação Que quando ela foi explicar para o Naruto Sobre como funcionava o modo Baryon Ela usou o Sol como base para fundamentar o seu argumento Ou seja, a Kurama é um ser de uma inteligência enorme Ou seja, galera A Kurama deve conhecer e saber usar diversos outros modos E se duvidar, era até mais poderoso que o modo Baryon Modos esses que talvez a Kurama nem precisasse morrer Mas como ela precisava de uma habilidade específica Para eliminar a vida do oponente Por isso que ela escolheu o modo Baryon Tanto se você lembrar, ela chega a mencionar Que o modo Baryon é totalmente diferente do modo Rikudou Ou até mesmo do modo Senin Ou seja, nós vimos que ela tem propriedade para falar disso E tem todo o conhecimento Já que ela misturou o seu poder com ambos modos no passado Então ela deve ter pensado em várias alternativas Vários mantos diferentes para vencer o Ishiki Mas o que seria completamente efetivo foi o modo Baryon Então galera, se a gente for seguir toda essa lógica Sim, a Kurama tinha outros mantos Outros métodos muito mais poderosos Até mesmo que o modo Baryon Mas não iria adiantar de nada nessa batalha contra Ishiki Pois a sua vida teria que ser reduzida rapidamente Para ele não conseguir colocar o karma em ninguém Mas agora eu quero saber de você Deixa a sua opinião aí no comentário Você acredita nessa hipótese Que sim, a Kurama provavelmente tinha outros métodos Até mais poderosos que o modo Baryon Só que ela precisava dessa habilidade específica E por isso que ela escolheu esse método E o que vocês acharam do anime ter excluído todo esse diálogo Que aconteceu dentro do mangá Comente aí porque esse mistério vai ficar no ar Pois a Kurama não existe mais E ela não pode nos passar mais essa informação Mas deixe sua opinião aí nos comentários E aquilo, se você gostou do vídeo É muito importante que você deixe seu like Deixe seu gostei para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí